Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 59 minutos, vai já mudar esse relógio pra eu dar um boa tarde, bem recheado pra você que tá aí do outro lado, enquanto isso, você participa conosco ligando pros nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero falar com você que tá aí do outro lado, quero perguntar pra você que é pai, pra você que é mãe, pra você que tá os dois em casa ou que só é o pai ou a mãe criando os filhos aí com muita dificuldade, sei que sai cedo, que batalha, que trabalha e tem a expectativa de seu filho quando ficar adulto, quando sair daquela fase de criança que graças a Deus sempre obedece os pais em tudo e depois que fica jovem começa a ficar desobediente, não se comporte da forma como eu vou mostrar, dessa forma que eu vou mostrar pra você agora. Um grupo de jovens que podiam estar produzindo, trazendo coisas boas pra sociedade, não. Estão disputando quem é que tem a melhor pose com uma arma de fogo na mão, estão disputando pra saber quem é que pode atirar, quem é que não pode atirar, disputando a truculência, saber quem é que pode ser mais violento e quem é que não pode ser violento. Estão se achando o máximo, estão se achando o bicho da goiaba e não são. São jovens que estão cometendo um crime e que um deles inclusive é suspeito de ter cometido um assalto e enquanto isso o pai está descansando, dormindo, sem imaginar o que é que os filhos estão fazendo o filho fazendo junto com os colegas no quintal da casa. Solta a imagem. Está acompanhando aí, olha, um grupo de jovens fazendo pose, aí aponta a arma, o outro faz pose de arma também. Olha aí, lá vem o outro, olha aí, olha aí a truculência, ó. Isso aí é truculência, fazendo força com a arma, a munição é comigo, eu que sou o monitor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se passar, se passar. Não cheio, não cheio. Você está acompanhando aí as imagens? Vai matar os outros lá atrás. Olha aí, eles estão querendo disparar armas de fogo num local com vizinhança. Aí combinam, cada um dá um tiro, três de cada pente. Aí vem aí pedindo arma. Sete horas da manhã. O pai não tinha nem acordado para ir trabalhar ainda. Sete da manhã, eles estão aí, já todo mundo acordaram... Eles todos acordaram cedo. Eles todos acordaram cedo, né? Em vez de procurar emprego, estão aí fazendo brincadeirinha com arma de fogo dentro de um lugar que tem gente morando, vizinhos, e que podem a qualquer momento serem acertados com um tiro desse. Aí combinam. Cada um dá um tiro. Cada um dá um tiro. Aí o outro filmando ali, né? Aí vocês ficam aí combinando. Eles combinam o que é que cada um vai dar do tiro. E aí a imagem acaba. A gente volta para você para mostrar o seguinte. Esse vídeo está sendo distribuído aí nos grupos sociais dos jornalistas, né? Da gente que está aí trabalhando com informação para levar para você do outro lado. Que a polícia está tentando identificar quem são esses jovens, né? Saber se todos são maiores. Eu espero que sim, que todos sejam maiores. Para poder pagar o que diz respeito à lei aí para a maioridade. E a polícia que mandou os vídeos, está divulgando os vídeos. Inclusive foi a polícia que enviou esse vídeo para a gente. Para a gente tentar identificar quem são esses jovens. Porque a gente não tem ainda a confirmação de que eles tenham cometido crimes com essas armas. Apesar de haver uma suspeita. Eu vou já dizer para você qual é a suspeita. Mas a polícia tenta identificar pelo menos a posse ilegal de armas e a possibilidade de disparo de arma de fogo. Eles não chegaram a disparar, pelo menos o vídeo não mostra. Mas a gente vê aí a ação deles. Um grupo aí afim, né? Com essa afinidade mórbida de disparar arma de fogo. O pai, são sete horas da manhã. Eu duvido muito que eles estejam, que eles tenham dormido. Acho que eles estão virados a noite toda. Inclusive esse aqui que está segurando o celular. Parece até que usou entorpecente. A gente vê pela afeição do rosto dele. E a gente traz aí para você a situação desses jovens que estão amontoados para disparar arma de fogo e, quiçá, cometer crime. Quem sabe cometer crime. Sabe por que eu te digo isso? Coloca a imagem do coraçãozinho. Você que percebeu aí, você que acompanhou esse vídeo, viu que dois deles tem um coração desenhado no peito. Você está vendo aí, ó. Dois deles, cada um tem um coração desenhado no peito. E segundo a polícia, um deles pode ter cometido um crime. Um assalto à drogaria PagMenos na cidade. Um deles. Está aí o primeiro. Cadê as imagens, diretor, que você parou aí? Esse aqui é o primeiro. Você vê aí, ó. É assim que começa uma briga e é assim que acaba em morte. Um ali já está meio aborrecido. Para essa imagem aí, diretor. Olha ali. Esse aqui é um dos que está com um coraçãozinho desenhado. Ficou um pouquinho embaçado aqui por causa da imagem, que não tem qualidade. E esse aqui é o outro, que está segurando o celular. O celular também tem um coração desenhado no meio do peito. Né? A gente vê aí que não é uma tatuagem exclusiva. É uma tatuagem que eles provavelmente desenharam, né? Podendo participar aí de algum tipo de grupo, algum tipo de organização ou seita ou sei lá o quê, que tem essa tatuagem aí marcada no corpo. Porque a gente sabe que existe tatuagem que passa uma informação muito clara. É tatuagem de palhaço. Todo mundo sabe que é aquele cara que gosta de matar policial, né? E aí a gente vê esses dois aí com a tatuagem de coração. Não sei se são parentes. Não sei se são irmãos. Só sei que eles estão aí reunidos e não é para fazer coisa boa, não. Esse grupo de jovens não está aqui para fazer coisa boa. Não é coisa boa que eles estão fazendo. Estão todos armados. São duas armas, pelo menos, que a gente vê. Dois peites, dois peites cheios. Eu vou pedir para o Cris. Enquanto eu falo aqui da foto, Cris, tenta ver a imagem do monitor. Porque para esse rapaz aí que não estudou, que não foi para um banco de escola, ele acha que quem tem arma, quem tem munição é monitor, né? Na cabeça dele. Está aqui, ó. Todos armados. Esses dois aqui que você vê aí do lado esquerdo aqui, ó. Esse que está segurando a arma. E esse aqui, que para mim ele está chapado, né? E está com uma cara de chapado, que Deus me perdoe. São dois que estão, que tem um coração desenhado no peito. Os dois. A polícia investiga para saber se esse coração desenhado no peito tem alguma informação de algum tipo de facção, algum grupo aí organizado para cometer crimes. E esses outros dois aqui também envolvidos e com armas na mão. Esse aqui também, esse é o que está com o peite. Os dois peites. Esse aqui é o monitor, segundo ele. Segundo ele, quem tem arma, quem está com arma, quem está com a munição é o monitor, né? Ele está com dois peites cheios, minha gente. Cheios de balas. Para fazer o quê com dois peites cheios de balas? Infelizmente não é para fazer coisa boa. Infelizmente não é para fazer o bem. Pode ter certeza disso. Não estão ali para fazer o bem. E a gente traz aí essa amostragem, né? Essa boçalidade. Ser boçal cometendo crime é fácil, né? Eu quero ver essa boçalidade quando eles forem presos. Aí eu quero ver se eles vão ficar boçais desse jeito, né? São pessoas aí que provavelmente têm envolvimento com o crime. A polícia já está investigando e diga envolvimento com o crime porque pelo menos um crime aí eles já cometeram. Posse legal de arma. Pelo menos um crime já foi cometido por eles, que é posse legal de armas. Armas de fogo. É isso que a gente está trazendo aqui para você. E a suspeita é que um dos dois, esses dois aqui, provavelmente eles participaram de um assalto à drogaria. Que vai ser investigado, vai ser apurado pela polícia. Mas é importante a gente dizer para você aí que eles estão dentro de uma residência. O pai está dormindo. Eles dizem, né? O pai está dormindo. E estão ali na maior diversão achando que estão fazendo uma coisa excepcional. Olha só ali. Olha só a atuação deles. Quatro, cinco pessoas. Né? São cinco diretores. Acho que eu vi alguém parado ali no canto. Olhem a atuação deles. E aí a gente traz aí. Podia estar preocupado. Está aí, ó. Três, cinco pessoas. E a gente podia estar preocupado aí, viver bem, estudar, né? Aí dizer, essa massa é uma chata. Chata nada. Não tem vida, não tem solução para quem não está aí, não termina os seus estudos e não busca fazer alguma coisa útil na vida. Infelizmente, esse pai que está aí dormindo, achando que o filho está bem, né? Também está dormindo. Está não. O filho está aí cometendo um crime grave. Porque posse legal de arma de fogo é um crime grave. E é um crime que traz aí uma possibilidade e abre uma porta para cometer outros crimes mais graves ainda. Como assalto, latrocínio, homicídio. E tudo isso, não tenho medo de errar. Vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho medo de errar se não tem usuário de droga dependente químico, dependente químico nesse bolo. Porque é o que tira os jovens do caminho reto, é o que faz desobedecer os pais, é o que faz os jovens se revoltar, é o que destrói a família, é o que destrói a vida. É a dependência química. E é essa dependência química, essa necessidade de usar drogas é que faz com que esses jovens que você está vendo aí se armem e cometam assaltos. Infelizmente, é isso que a gente traz para você. Esse vídeo está sendo publicado para você que conhece essas pessoas, que sabe quem são essas pessoas, que entram em contato pelo 181, que é o telefone da polícia, que você não se identifica. Porque é importante dizer isso para você. Você não se identifica. Só denuncia. Só diz onde eles estão, que é para a polícia poder saber quem são essas pessoas e tentar chegar aí na autoria dessas pessoas e descobrir, afinal de contas, se houve envolvimento realmente com assalto à drogaria ou não. 181 é o telefone onde você não se identifica e o 190 é o número também de urgência e emergência que você também pode manter contato e contar onde é que essas pessoas estão. Não deixe de fazer isso. Você, pai de família, ou você, o pai que está vendo o seu filho nessa situação, você, o pai que está vendo o seu filho nessa situação, não deixe de tomar providências. Aliás, porque a gente sabe que o amor é enorme, o amor é grande, mas pode ser que o seu filho esteja tirando o amor da vida de outra pessoa, de outra mãe, de outro pai. E ninguém merece isso. Então a gente traz para você essa informação aí, principalmente para que providências sejam tomadas. A gente não está querendo aqui ficar mostrando a cara deles de graça, porque quer dar notícia, nada disso. A gente quer que eles sejam identificados e que a polícia investigue pelo menos a posse ilegal de armas. Esse é o apelo que a polícia está fazendo, a própria polícia está fazendo quando divulgou esse vídeo para a gente. A gente não tirou esse vídeo da internet e responsavelmente botou aqui, não. Quem está fornecendo esse vídeo para a gente é a autoridade policial, que pede apoio da população para poder chegar à autoria, chegar aí ao conhecimento, à identificação dessas pessoas aí. Está dado o recado, né? A gente vê aí, ó, eles conversando, interagindo no fundo da casa. Sete horas da manhã, ele diz, são sete horas da manhã e eles estão aí, todos aí, brincando de arma. Eu aposto que nem dormiram, eles estão virados a noite toda usando droga, dependentes químicos. Por que uma pessoa que não é dependente químico não faz? Olha aí a briga, ó, tá vendo? É daí que começa essa confusão. Cada um dá nenhum, cada um dá nenhum. É, a confusão é porque ele para, né? Eu estou também dizendo aqui que o Diazú desiste de atirar. Um, ainda tem uma ideia, né? Ainda tem um momento de sanidade, diz, não vai atirar aí não porque vai matar alguém lá do outro lado. Tem um momento do vídeo que ele ainda diz, isso vai matar alguém lá do outro lado. Imagina só que eles têm consciência clara do poder que eles têm na mão de tirar a vida de uma pessoa. E estão ali brincando como se fosse uma coisa, né? Então a gente faz um apelo aí para você que conhece, você que sabe que bairro é esse, você que identificou qualquer um desses jovens aí. Eu acho que ainda dá jeito, eu acho que dá para tirar esse jovem da bandidagem. Porque eles são muito corajosos aí, mas quando são jogados dentro da pentecária eles não são corajosos não. Está aí, mas tem cinco, né? Eu acho que são cinco pessoas que estão aí. Aqui a gente vê que só quatro, mas tem o quinto. Tem uma quinta pessoa aí. Se eu não me engano tem uma quinta pessoa aí. Todos eles aí estavam manuseando armas, fazendo piadinha, fazendo grassejo, violentamente. Que a gente vê que o cara ainda empurra ali a arma violentamente, querendo aí dizer que se fosse alguma coisa podia fazer essa violência aí com alguém. infelizmente a gente traz essa informação pedindo para que entre em contato pelo 181. 181 você não precisa se identificar, não precisa, só denuncia. A gente traz essa informação para você, lembrando o caso da agência dos Correios que foi assaltada e que teve o vigilante a arma levada, cuja arma do vigilante foi levada. É para isso, não é para boa coisa que uma arma é roubada. Uma arma é roubada para fazer coisa errada, para fazer crime. E aí a gente vai trazer para você o que é uma arma na mão de uma pessoa que quer tirar a vida de outra. Porque a gente vai mudar, a gente vai trazer uma outra informação para você que ontem à noite um homem foi morto na Avenida Itaúba. Eu fico triste dessa notícia porque a gente estava sábado na Avenida Itaúba fazendo uma festa danada e a gente traz agora uma notícia triste. Na Avenida Itaúba um homem foi morto. Lá na zona leste da capital, a gente vai ver agora aqui na tela, coloca para mim. O pedreiro Cleberson de Sá Vasconcelos, de 28 anos, foi morto com três tiros. Testemunhas disseram à polícia que ele havia saído de um bar quando foi abordado por dois homens que estavam em uma moto. Ele estava transitando no local e no momento em que passou uma moto com dois ocupantes e efetuaram três disparos de armas de fogo, dois no tórax e uma cabeça. E a gente fez a averiguação aqui e constatou aí que foi encontrado 860 reais no bolso desse cidadão e um celular. Familiares da vítima que estiveram no local disseram que não sabiam de nenhuma ameaça. O caso foi registrado no 14º DIP e a polícia trabalha com hipótese de execução. Foi uma execução, infelizmente foi. Ele estava com 800 reais aqui no bolso. Não foi um assalto, não foi um latrocínio, por exemplo, e aquele roubo seguido de morte, que a pessoa vai roubar e acaba matando a vítima. A gente traz aí para você, infelizmente, mais uma vítima dessa criminalidade, mais uma vítima dessas armas espalhadas pela cidade, roubadas e nas mãos de pessoas que só têm uma intenção, tirar a vida da outra. Infelizmente. Para a família desse pedreiro, para a família dele, só ficou o choro e só ficou a lágrima. Porque é isso que sobra quando se mete na criminalidade, quando a pessoa se mete na bandidagem. É isso que sobra. Agora, a gente não pode nem exigir que a pessoa tenha um pouco de consideração pelo pai e pela mãe, porque ele nem gosta de si próprio, que se gostasse de si mesmo, não se metia na bandidagem. Imagina gostar de pai e mãe. 12h16, após denúncia sobre tráfico de drogas, denúncia anônima. Os policiais aí pelo 28º, 26º Distrito Integrado de Polícia, realizaram uma operação no conjunto Viver Melhor. E quando chegaram no local, eles encontraram alguns homens. Alguns homens fugiram, né? Tentaram fugir. A polícia conseguiu apreender esses homens. E no resultado de tudo, balanço geral, olha aqui. Tá aqui, ó. Apreenderam uma série de trouxinhas aí de skunk, oxi, principalmente oxi, que são essas trouxinhas aí amarelas, brancas. E a gente traz também aí saquinhos, linha. Isso aí é material pra embalo de droga, embalo de torpecente, pra cometer tráfico. É isso que acontece. Os homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. E essa foi a apreensão da polícia. E a gente vai trazer mais informação, mais apreensão também, por causa de droga. A Força Tática prendeu, na noite de ontem, Fabrício Perdigão da Silva, de 20 anos, após denúncia anônima. Ele estaria comercializando drogas entorpecentes na Praça Terreiro Aranha, no centro. E após a abordagem da polícia, os agentes, né, os policiais encontraram com ele 70 trouxinhas de oxi. A Força Tática se dirigiu até a casa do autor e, lá na casa dele, falou, meu cabra, eu não acredito que tu tem só isso aqui, não. Já que tu mora? Já que tu mora que a gente vai lá porque tem mais droga na tua casa. Dito e feio. Porque o policial sabe do serviço, conhece o serviço que tá fazendo, apreendeu mais 700 gramas de cocaína, 700 gramas de oxi, 1,5 kg de skunk, além de uma balança de precisão, 112 reais. E olha a arma aqui, olha a arma aqui, olha a arma, olha a arma. Mais um revólver, mais um revólver, que foi aí tudo apreendido junto com o Fabrício. Todo mundo foi, ele, o Fabrício foi levado e junto com a droga apreendida também pro primeiro distrito integrado de polícia e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Doze e dezoito, traz mais imagem aqui. Você que tá aqui, você que tá acompanhando a gente, programa da comunidade, olha só essa imagem. Isso aí foi mais uma prisão do Maxi Douglas de Araújo Rocha, de 20 anos, por ações dos policiais militares da equipe demolidor. Demole, pode demolir a criminalidade. Sargento Nerimar e Soldado Gerson prenderam o Maxi com mais de 1.300 reais em dinheiro, três aparelhos celulares e eu acho que foi furto, né? Porque ele roubou alguém, porque ninguém tem três celulares aí, a não ser que você compre, que você é um trabalhador assíduo e que precisa de um monte de celular. Mas tá aí, 1.300 reais, equipe demolidor acabou prendendo o Maxi Douglas, aprendeu três aparelhos celulares, drogas, claro, olha ali a droga. Dinheiro, muito dinheiro, 1.300 reais e uma série de poçõezinhas aí. Volta no ar mesmo, Cris, por favor, a imagem um pouquinho, pra tentar captar ali as imagens ali da droga. Isso aqui tudo é droga, minha gente. Esse dinheiro aí é dinheiro sujo, tá? Esse dinheiro aí é dinheiro que veio de gente dependente química. Você tá acompanhando na esquerda aí do seu vídeo, acho que isso é maconha, não sei se é skunk, que a moda agora é skunk, né? Mas você acompanha aí, droga, também foi apreendida junto com o Maxi Douglas. Acabou pra ele, acabou pra ele, acabou pra ele, né? E graças a Deus ele foi tirado de circulação, são imagens feitas pela equipe demolidor, adoro esse tipo de nome, adoro, demole, pode destruir, acaba com a criminalidade, o sargento Nerimar e o soldado Gerson. Quero mandar aí, 12 horas e 19 minutos, agradecer, antes de mais nada, como cidadã, pelo trabalho realizado na nossa sociedade, principalmente por todas essas apreensões aí, por todas essas apreensões que foram feitas aí, só nesses primeiros meses aí da cidade, pra que a gente tá acompanhando aí, pra você que tá aí do outro lado. Agradecer imensamente o trabalho da polícia e principalmente os policiais militares e policiais civis que fazem esse trabalho aí incessante no combate ao tráfico de drogas. Essas duas notícias que eu trouxe pra você, essas três últimas notícias que eu trouxe pra você, tudo partiu de denúncia, precisa que a comunidade ajude. 12h20 eu tomo um fôlego, né? Vamos tomar um fôlego aí, você que tá aí do outro lado, mudar de assunto é onde? Aqui na 2? É. Vamos lá, você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade, enquanto você tenta ligar ou mandar aquela mensagem pelo WhatsApp, eu tenho uma dica pra você. Eu quero falar com você que tá aí do outro lado, dizer pra você que o ano já começou faz tempo. O carnaval, ixi, já até acabou, a gente já tá entrando na Semana Santa, e daqui a pouco a gente vai estar no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter uma moto Honda? Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível, então aproveita porque a hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda e mudar de vida, olha só. CG150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais, NXR 125 Bros ES a partir de R$ 167 mensais. Viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio Honda com quem é especialista em moto. Não arrisque seu dinheiro comprando de qualquer um por aí não. Invista o seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. E a próxima pode ser a sua. Eu não acredito. Tá aí ainda? Não perca tempo, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Dado o recado, você que está aí do outro lado, são 12 horas e 22 minutinhos. Sexta-feira vai ser só peixe na sua casa, hein? Pode ter certeza. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai dizer onde é que você vai encontrar peixe bem baratinho. É já já. Então, eu só posso acompanhar a gente vai dar peixe bem baratinho. Courses da Europa. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti